Obrigado, senhor presidente. Aproveito para acompanhá-lo, a vossa excelência e aos senhores deputados presentes à mesa, Ricardo Rios, deputado, deputado Rafael Leitoa e deputado César Pires, que está aí presente à mesa. Os colegas deputados e deputadas presentes em plenário, deputado Hélio, Zé Inácio, Ciro, enfim, todos vocês, deputados e deputados, deputado Iglesio, a imprensa que ora nos vê e nos assiste e nos ouve, os meus cumprimentos nesta manhã é importante. Senhor presidente, ontem tivemos uma audiência recebida, que fomos pelo senhor secretário de Educação do Estado, doutor Felipe Camarão, para tratar primeiro de uma sessão de usos ou fruto de um pequeno terreno anexo a uma unidade escolar estadual em Davinópolis, essa sessão para a UMIS, cujo presidente Douglas, a Jéssica e o Leandro Credichop estavam presentes ali. É um presidente da UMIS, o ex-presidente da UMIS, que é o Leandro, e outra pessoa, a Jéssica, que é a pessoa ali exatamente vice-presidente da UMIS, ali de Davinópolis. E o governo, através da Secretaria da Educação, do secretário Felipe Camarão, autorgou uma sessão de uso e usufruto por dez anos para a UMIS, de uma determinada localidade nesse colégio, para que a UMIS ali se coloque, coloque ali a sua sede. Eu quero agradecer ao governo, ao governador Flávio Dini, em especial ao senhor secretário Filipe Camarão. Também estivemos na Secretaria ontem mesmo, logo após essa cerimônia lá, com o prefeito Léo Cunha, prefeito distrito, cidade importante na nossa região, fronteiriça ali com Tocantins, e o prefeito distrito, prefeito Léo Cunha, ex-deputado desta casa, por tantos mandatos, ele esteve e fez algumas colocações, já tinha feito formalmente, por ofício, alguns pedidos, requerido a reforma de duas unidades escolares ali daquela cidade distrito, do estado, são escolas estaduais de ensino médio, e que nunca sofreram, não tinham sofrido ainda, reforma e ampliação por parte desse governo. E ontem escutamos o doutor Filipe Camarão, mandou chamar o deputado Léo Cunha, prefeito distrito hoje, e anunciou que das duas escolas, uma escola ainda este ano, ele inicia a reforma e ampliação, visto que ele acha que com a ampliação da escola João Martins, ele consegue colocar todos os alunos do ensino médio para essa escola João Martins, a partir do ano letivo do ano que vem, de 2022, portanto. E aí fica a escola estadual, a unidade Fregil, uma escola para que o estado, a Secretaria da Educação, possa fazer uma ampla reforma e ampliação, transformando o Fregil exatamente no IEMA vocacional pleno, ou seja, dando a oportunidade dos jovens ali, se profissionalizarem, visto que o Estreito é uma cidade ali que tem várias vocações na área da economia, na área da pecuária, da agricultura, na questão portuária, que temos ali também, enfim, que se especializem esses jovens no ensino técnico, para que esses jovens possam entrar realmente no mercado de trabalho. Então, eu quero aqui agradecer em nome do prefeito Léo Cunha, da Câmara de Vereadores, presidente da Câmara de Vereadores, a quem mando os nossos agradecimentos também, em nome de todos eles, do Executivo Léo Cunha, do Legislativo Tavani, agradecer ao Governo do Estado, ao Filipe Camarão, exatamente por essa disposição de dar tal avanço, não só na reforma de uma grande unidade escolar, que é o João Martins, albergando todos os jovens ali de ensino médio, com especialmente o agradecimento por fazer ali, construir, ampliar uma escola, transformando-a exatamente no IEMA pleno vocacional para a cidade de Estreito. Parabéns Estreito, muito obrigado, governador Flavio Dino, e muito obrigado, Filipe Camarão. Eu quero também registrar a presença em nosso meio, do ex-prefeito de Buritirana, Vagotone Brandão, dizer que ele é muito bem-vindo a estar ali no meu gabinete. E quero dizer, senhor presidente, que eu ia fazer aqui hoje um anúncio político, mas eu ainda não conversei com a vossa excelência, e não conversei ainda com o presidente do meu partido, preciso conversar com essas duas pessoas, e estou aqui adiando formalmente esse anúncio que iria fazer nesta manhã. Portanto, eram essas as minhas palavras, e nesta manhã, para os meus colegas e para o Maranhão, a partir da Assembleia Legislativa do Estado. Muito obrigado, senhor presidente.